Olá Brasil, tudo bem com vocês? Bom, eu não sei se faz esse vídeo em espanhol ou em português. Gente, sabe quando você tá com fogo lá no ramo e você quer alisar o cabelo? É isso que eu tô, gente, esse fim de semana. Toda semana passada eu tava com vontade de voltar o meu cabelo lixo. Só que aí eu pedi, eu liguei pra um salão de beleza e não tinha pro sábado. Aí eu comprei um kit de alisamento. Aqui põe alisamento brasileiro express. Esse vídeo vai ser em português e em espanhol um pouco, vale? E vou provar aqui com vocês. A ver o que está aí. A ver se fica rica. Comprei em Amazon. Em Amazon. E vamos ver o que que traem aqui dentro. Ó. Põe o queratim. Vem o shampoo. Condicionador. E a instrução já é muito importante. Cativa, se chama. Cativa. Vamos ler a instrução. Vou levar outra vez lá do lado. Isso é só pra me ajudar a facilitar o alisado, gente. Não é que meu cabelo vai ficar liso. Isso eu espero. Então, isso é como se fosse uma selagem agora. Tem que lavar o cabelo. A metade do shampoo. Lavar o cabelo. E depois... Já é um pouquinho mais grande, ó. O shampoo. Olha que unha mais linda. Que me pintou minha filha. É assim. Vou lavar. Agora eu venho. Vou lavar. Agora eu venho. Ó. Ai. Então, gente. Já lavei o cabelo bem lavadinho. Lavei bem lavado o cabelo. Eu usei na mitad. Lavei quatro vezes. Bem lavado. E sequei no bem. Eu como já conozco mais ou menos como funciona isso. Eu... Porque já usei meu pelo liso hace muitos anos. Então, você mais ou menos sei como vai. Agora eu vou secar. Não vou fazer aquele alisamento liso. Secar. O cem por cento. Vou passar o produto. E depois eu vou secar com o produto. Allá no salão. Donde hai mais respiração. E com ventilador. Assim que eu já não vou falar nada a partir da hora. E vou escrever na pantalla o que entre. Vale? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 final de quites de alisamento espero que tenham gostado do processo eu aqui tem esses pelinhos eu a verdade é que me parecia um pouco mais complicado do normal será porque não estou acostumbrada, tantos anos com o pelo rizo mas o azul foi difícil de alisar com o produto que é um pelo mais mal tratado, cortei um pouco nas pontas depois vou fazer um corte no pelo e é isto não conhece o produto foi complicado alisar com o produto aí costou muito, mas depois que o lave e o peiné quedou assim o brilho é impressionante agora estou acostumbrado com o pelo rizo se inscreve no canal tchau 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 tchau